Eita, amor! A RGH de Alguém de Comido precisa do incentivo de vocês! Queira a palma! A disputa feita agora do dinheiro de um dos da balô! Isso é que faz uma montaria bonita, um ótimo touro e um ótimo Pell. Aí tem o tudo certo, né? Touro tá feito no estripão, com a máquina quente e o Pell é um homem do bem. E o Brasil, lá com a Bato Grosso, o RGP, o país de nada está postando com o tempo do Senado dos melhores do Brasil.